Oi galera Eu falei pro seu Valter Nós vamos só fazer castelo na areia Nós vamos só fazer castelo Valentim, Valentim, volta Até quem tem medo do mar, olha aqui Olha ali Não, só castelo de areia Só castelo de areia Valter, eu não vou colocar roupa no tamanho de praia Não precisa, vai ser só castelinho de areia Olha bem, olha quantas pessoas tem no mar Olha quantas Olha a multidão de pessoas que tem no mar Né? Até o medroso Valentim Ei, ei, ei Eu vou abaixar e molhar mais do que o joelho Não dá muito já Deu, deu, Valentim, até isso, ó É Só castelinho de areia nessa volta Só A mãe que lute depois Olha o castelinho de areia Olha Olha o castelinho de areia Vem cá, a gente vai te limpar Castelinho de areia Vem tudo de areia Tem o sol aqui, né? Castelinho de areia Esse vai ser o nome do vídeo Castelinho de areia Castelinho de areia O sol também faz cabida, né? Claro, né, Valter? Não sou tão assim, né? Mas eles, quando saírem daqui, eles não voltam Ó, ó Ó lá Ó lá o castelinho Vem cá cá A felicidade deles Não é sim, né? Eu não, né? Agora já tá molhado Vem cá, Vitor Vem cá Vem cá Valentim Vocês já viram como é que é a vibe, né? Até o medroso Daqui a pouco a gente tá gritando também o nome dele Vem cá, Valentim Vem cá Meu Deus Que gelada que tá Valentim Vem cá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. O que vocês estão fazendo nessa casinha? Eu já estou fazendo comida. Que comida que tu está fazendo? Batatinhas fritas. Batatinhas fritas? É. Ponto. E agora temos que ver. E agora? E agora pipoca. Pipoca? Pipoca. Pipoca com batatinha. Pipoca com batatinha. Pipoca com batatinha. Mãe, eu já estou fazendo batatinha com requeijão. Batatinha com requeijão? O que você vai fazer? Uma comida. E que comida que tu vai fazer? Gás de batatinha. Mais batatinha? Sim, gás de batatinha. Hummm. Você vai deixar a comida ali no forno e vai sair? Sim. E se queimar? Se queimar ali no forno. Ah, daí tu volta? Sim, eu vou comer mais comida. Tu vai aonde? Com mais comida. Ah, tu vai em busca de mais comida? É. Ele está mexendo no velador, né? Mexendo no que? No velador. No velador. No velador? Não é engraçado, né? Não é engraçado, né? Não é engraçado. Não é engraçado. Olha aqui. Olha que bem grandona. Bem grandona, né? Parece a cobra cá. É. Parece... Essa aqui é de uma funda. Mas... O palito... Não abre. Daqui que vai abre. Por que tu quer palito? Essas batatinhas são tudo grandes. Não é. Preciso. Vai cair ainda com o palito. Não vai não. A palito... Pegou duas. Um. 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 Vai cair o outro pedaço Segura no outro pedaço As duas mãozinhas usa Usa as duas mãos, Vitório Deixa ele, deixa ele Ele tá com palito Ele tá atinado Falta o Valentim, dá banho, né? É, vou deixar ele comer a batata Deu valendo e dá banho Não, caiu no chão, deixa No chão, deixa Deixa, Vitório Deixa, tá cheio de areia, cheio de bicho Vai te dar dor de barriga Tá cheio de bicho Cadê o Vitório, que não tá aqui? Tá aí embaixo? Ah, tá vendo os pezinhos dele lá embaixo Olha que malha uma grande Vem comer a batatinha, Vitório O Valentim e o Vitor vão comer tudo Eu também Não vai sobrar pro Vitor A mamãe não veio Eu não posso mais comer? Ela vai comer bem grande, ó Obrigada Muito maior A briga, chorando por causa de uma batata Tem tanta batata aqui Tu não vai comer, os outros estão comendo É isso, Valentim Valentim, a tua comida lá na casinha ficou pronta? Não Não queimou? Não Não? É que tu colocou no forno e saiu, né? Saiu aqui no céu Não, deixa ali Deixa aqui Deixa no meio Sobe na cadeira, Vitório Ei, 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 para, para de mexer É só na cadeira Senta na cadeira, Vitório Agora eu vou para a mamãe Ei, 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 aqui, ó Chega 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 Chega, aqui É para mim E o seu Vitório não subir na cadeira Ele não vai ganhar mais também Não Estão fazendo exercício igual quem? Meu pai Ah, o seu pai Vai, vai, vai Você está aqui Oi Oi Vai, vai no balanço Não, chama o papai para ir lá no balanço com você Pule igual a Rebeca Uhul 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 Ok, eu vou fazer Ok, eu vou fazer Ok, eu vou fazer Uhul 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.